As prerrogativas do Legislativo são muitas, de aprovar as leis de interesse do município, fiscalizar os atos do Poder Executivo, mas essa atribuição de enxergar na comunidade madalenense, nas valorosas pessoas que merecem esse tipo de reconhecimento de homenagem, como já foi dito aqui hoje, talvez seja essa a principal atribuição da Câmara de Vereadores. Então é por aí que eu quero parabenizar a todos vocês vereadores da nossa cidade. Parabenizar também o nosso Nestor, que é um grande articulador, um excelente mestre de cerimônias, um bom orador, madalenense da gema, que conhece como poucos a história da nossa cidade. E Nestor, ele merece o reconhecimento de todos nós que amamos a nossa cidade. Parabenizar as nossas quatro homenageadas, e eu não posso falar muito, por dois motivos principais. Primeiro, pela emoção, como já foi, como já vimos aqui com o doutor Edilson e com o nosso doutor Cláudio. Se eu for querer entrar muito nesse conteúdo dos valores das famílias, com certeza também irei me emocionar. E falar alguma coisa a mais depois de tudo que já foi dito aqui, eu vou redundar. Tijorge está de parabéns pela sua mensagem. Tijorge, que é o orgulho da nossa família. Tijorge é um madalenense também de muito valor. Amo essa terra e uma vida toda dedicada ao nosso país, honrou e honra o Exército Brasileiro. E hoje nos presenteia com toda a sua capacidade, com toda a sua inteligência, com todo o seu preparo. E é o nosso querido tio. Hoje, primeiro de maio, dia do trabalhador, quarta-feira, Nestor me ligou, eu estava em Brasília, falei, Nestor, sexta-feira, primeiro de maio, vai ficar difícil. Mas aí depois eu pensei, como é que eu não vou em Magalhães perder uma oportunidade dessa? Aí, primeiro de maio, é um dia muito difícil para todos nós políticos, que são muitos eventos. Mas, felizmente, eu estou aqui, estou tendo esse privilégio de participar, como também já foi dito aqui hoje, nos momentos mais belos aqui da história da nossa Câmara de Vereadores. Primeiro de maio, num momento difícil que o nosso país atravessa, país que vive uma crise sem precedentes, uma crise política muito forte, uma crise econômica, uma crise moral. A presidenta Dilma, cheia de problemas, ela evitou até ir à televisão, oferecer ao povo brasileiro aquela mensagem de otimismo e de agradecimento ao trabalhador brasileiro, que rotineiramente são feitas pelos presidentes. O Estado do Rio de Janeiro, por consequência, vive também essa crise. A nossa região, eu vejo os problemas enfrentados pelos nossos prefeitos, pelos nossos vereadores, a questão do desemprego, a questão da dificuldade de receita dos municípios. Mas, eu sou um político de uma história de muitos anos, vereador no município de Campos duas vezes, presidente da Câmara cinco vezes, deputado federal. Mas, eu tenho por obrigação de deixar sempre uma mensagem de otimismo, acreditando em um futuro melhor. E fazendo também um apelo e incentivando para que as pessoas de bem, as pessoas que têm espírito público, realmente venham ocupar essas posições nos vários segmentos políticos do nosso Brasil. Porque, eu sinto hoje que a política está se tornando uma atividade tão difícil, tão problemática, que as pessoas de bem, de uma certa inteligência e experiência, estão se afastando dessa responsabilidade e estão deixando um espaço muito grande para aqueles que são aventureiros e para aqueles que nada têm a perder. Vou conversar isso ali agora em relação a essa situação com o meu amigo, o vereador Zezinho da Front. Então, eu venho hoje aqui e vou voltar para Campos agora muito satisfeito. E agradecer a senhora também, que essa mãe dedicada, preocupada, até hoje nos ensina. Você vê, na minha saída de Campos agora, eu já estava na estrada. Minha esposa me liga, ó, sua mãe ligou, para você ir de terno. E eu estava com uma camisa social, estava bem vestidinha, estava direitinho. Aí eu falei, Rosane, que é isso? De terno, é de terno. Você conhece comigo. Bom, aí eu voltei, botei-se para mim, e vim. Fui para casa, cheguei lá, ela já tinha aquela canjinha no jeito, era um lanche maravilhoso, agradeço a Regininha também, que proporcionou tudo isso. Peguei minha mãe... Peguei minha mãe, trouxe, quando eu estou chegando aqui na Câmara, ela vira para mim e fala, olha, desliga o seu celular. Você não vai... Eu vou entrar dentro, senhora. Então, mãe, é isso. É, mãe, a vida toda se preocupando com o filho. Então, essa preocupação que minha mãe tem comigo, Dona Menem sempre teve, com Edilson, com Enildo, com Bete, por maiores de idade, por mais inteligentes, por mais experientes que eles sejam, e a senhora está sempre acrescentando alguma coisa. Dona Estela, com o nosso doutor Claudio. Claudinho é um engenheiro muito capacitado, que orgulha muito a nossa cidade, mas a senhora, a cada segundo também, tem alguma coisa a oferecer ao nosso grande Claudinho. Não, isso não precisa mais, eu já sei tempo. E Dona Leia também, essa guerreirinha aí que todos nós amamos, o doutor Rogério, o Geraldinho. Só sinto aqui hoje, a falta de Carla, certo? E... E... Quando é Enildo. E nosso doutor Enildo. Então, certo, nós não vamos abonar o dia de... Mas é um momento, assim, muito agradável. Mas muito agradável mesmo, porque eu estou vivendo, né? Nessa política tão comprovada. Mas eu, como deputado federal, eu tenho a obrigação também de participar desses momentos em todas as cidades onde o povo sempre acreditou em mim, né? Então, eu sempre fiz um trabalho voltado para vários municípios da minha região e procuro ser dedicado a todos esses municípios. E quero ajudar ainda mais a nossa cidade. Com todas essas dificuldades que nós vivemos, eu quero ajudar muito a Santa Maria Magdalena. Mas para que eu possa ajudar ao município de Santa Maria Magdalena, nós precisamos de uma boa Câmara de Vereadores, nós precisamos de um bom prefeito e nós temos. Precisamos de boa equipe técnica para que os recursos aprovados no orçamento da União possam chegar a essa cidade. E eu falo aí com uma certa até tristeza. Eu tenho aprovado recursos no orçamento da União, mas não estou conseguindo materializar esses projetos aqui no município de Magdalena. Porque nessa instabilidade política que o município viveu e ainda vive, isso gerou um complicador muito grande para a cidade. Então, as certidões estão em dia. Tem uma pendência aqui, outra pendência ali. Na hora de liberar o recurso, a gente não consegue. Por quê? Porque o município não atende às exigências do governo federal. Então, eu estou só dando esse rápido recado porque eu fico feliz da vida quando eu posso realmente fazer chegar aos municípios que eu represento, os recursos do governo federal. E ao longo de todos esses anos eu sempre fiz isso, humildemente falando, bem feito. Porque eu sempre ajudei muito a todos esses municípios. Poderia estar ajudando mais aqui a nossa cidade. mas aí fica por conta também dos vereadores, junto com o prefeito, fazemos juntos esse trabalho de acertar a vida administrativa da nossa cidade para que o nosso trabalho, para que o nosso mandato possa ser de maneira mais competente, mais efetiva, reproduzido a favor da população da nossa cidade. Então, eu venho aqui hoje feliz da vida, agradecendo a Câmara, parabenizando as agraciadas, todas valorosas. Eu não sei quem está mais feliz, se é seu Geraldo que está aqui vivo ou se é seu Antônio, seu Eduardo, doutor Mané, porque estão lá do céu vendo tudo isso. Parabéns a vocês. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado. 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 Obrigado.